Plataforma para promover o bem comum e impactar setores essenciais da sociedade brasileira é idealizada por um dos principais filantropos do Brasil. Mais de 30 nomes dos mais variados segmentos integram a think tank do bem. O objetivo é desenvolver ações e temas com especialistas de diversas áreas de modo voluntário. O objetivo é ir além dos debates, fazendo com que as discussões se tornem ações. Tudo o bem que você faz tem que ser espalhado. Eu acho que no Brasil faltava um pouco de ideias novas. O think tank do bem é um órgão que vai produzir ideias, vai passá-las de graça para a mídia e para o governo. E vai fazer tantas ideias quando for preciso para que algumas sejam efetivadas ou não. Não tem dinheiro envolvido. Tudo é voluntário. Então, fazer, produzir ideias de um time muito bom como o nosso é maravilhoso. O judiciário brasileiro tem sido muito ativo na adoção de soluções alternativas, de solução de conflitos. O próprio Supremo Tribunal Federal abriu um setor especial para conciliação. Vários problemas já têm sido conciliados. Essa é uma forma de fazer o bem. A palavra pacificação seja uma delas, mas sobretudo o respeito. O respeito ao posicionamento alheio. Você já está fazendo o bem para a política. Fazer o bem é em todo o espaço. É uma atitude mais do que qualquer coisa. É um comportamento fazer o bem. Então, é nesse ambiente que você pode. Seja no poder judiciário, como muito bem definiu a ministra, mas no ambiente político ao elaborar leis que sejam benéficas para a sociedade. Um grupo transversal, das mais diversas formas de talento e backgrounds. E nós estamos realmente muito motivados com o poder transformador desse grupo que se formou, inspirado na doutora Eli, que é um coração maior do tamanho do Brasil. O moto do seu Eli, que é uma inspiração para todos nós, para os jovens engajar nessa onda, essa que é a ideia do Think Tank. É promover um espaço de troca de ideias, para que a gente consiga engajar o maior número possível da sociedade civil para fazer o bem. Eu acredito no exemplo, no poder do exemplo. Então, essa iniciativa de Olíquo, esse pessoal bacana que está em volta dele, eu acho que vai ter um efeito multiplicador poderoso. Eu estou muito animado de fazer parte dessa iniciativa. Acho que vai ser uma coisa muito boa, só que nós temos que ter paciência. Não tem milagre, entendeu? É uma coisa de médio e longo prazo, que eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que nós todos vamos ficar muito felizes.